E a nossa primeira praia argentina então é Las Grutas, na província de Vio Negro. Já descendo para Ushuaia, né meu amor? Estamos sentindo Ushuaia, acho que mais uns 2 mil quilômetros a gente chega lá. Vamos conhecer aí Las Grutas. Já estamos vendo a praia, diz que é uma das praias mais bonitas aqui né, dizem que o Caribe é argentino, vamos ver, só que está meio frio cara, quero ver sabe, desceu um gelo. Vamos ver agora se nós somos gaúchos mesmo, acho que amanhã é só os pés dele, vamos achar um lugarzinho legal então para conhecer essa praia, vamos ficar aí provavelmente uns 4, 5 dias. 5 dias, acho que a gente tem que trabalhar né, estamos aqui postar vídeo, postar vídeo, É, é isso aí. Chegamos em La Gruta, olha lá o marzão, nós estamos aqui ó, como é que está o acampamento da galera aqui ó, bem estilo roots, no chão mesmo. Aqui mesmo, sem nada, nós ficamos com medo porque aqui diz que é proibido acampar. É. Aí nós estamos com medo de dar ruim, daí vai ser só para comer, depois vamos achar um lugar. Vamos partir, tudo no chão as coisas aí. Nós estamos estacionados aqui ó, com bosta ali ó, maputina tá ali ó, aqui tem mais um motorhome também, do outro lado lá tem outro motorhome lá ó. E hoje nosso quintal vai ser esse, olha que lugarzão aqui ó, Las Grutas, flor do sol e olha que beleza. Agora subiu a maré, mas bem ali assim tem umas piscinas naturais, tem umas pedras ó, de dia tem umas piscinas naturais, muito show, amanhã vamos tomar um banhão, aí vamos gravar aí pra vocês, e olha como é que nós estamos aí, os acampamentos ó. Tá aí ó, a parilhazinha já tá no esquema ali, já botei o carvão tudo aqui, um pouco o taco arranca na bichona. Né Mário, vamos carcar carne hoje? Que lugarzão cara, nós estamos tipo em cima de umas falésias aqui ó, que show, e de água bem azulzinha, muito bonito o lugar aí. Olha que beleza essa vista aqui. E comecemos o trabalho de novo aí ó, a parilhavé tá bombando, e vamos lá ó, estamos aqui na beira da praia ainda, com bosa tá aí estacionada, estacionamos, botemos uma luzinha aqui, e a turma lá tá aí ó, desgustando um cabernet sauvignon ó, beleza né gurizada? Vamos ver mais. E temos mais aqui, temos maionese, mais aqui salada, logo logo vamos mostrar aí. Aqui ó, que show de bola ó. Ó, coisa boa. E aí ó, os caras fizeram até maionese cara, uma carninha e ó, que luxo ó mano. Luxo, tá top. A maionesezinha do chef é Marcos, o cara é caprichoso aí na culinária. É um capricho ó. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Ó, coisa boa. E acordamos aí com essa vista ó, que beleza ó. Nós estamos aí ó. Estamos estaladão, chegam mais uns vizinhos agora aí. Olha aí ó. Estamos aí, vieram de moto, costalho do lado. Vamos tomar um cafezão agora de manhã. A churrasquinha tá estacionada ali ó. Preparado pra próxima. O cara deitando meio forte mano. Tomado umas... Deve ter tomado uma cachaça. E olha como é que tá o acampamento da galera aí ó. Abaixo do todo aí, estão só curtindo uma boia aí ó. Olha que beleza cara. E hoje o Marcos preparou um carreterão. Carreterão, uma saladinha e olha que o resto do churrasco de ontem. Foi o Mário? Foi o Mário hoje. Ô Mário velho. Chefe de hoje ó. É o Mário, hoje vai surpreender nós. Bora lá. Estamos aí ó, nessa vista aqui ainda. Olha que beleza. É que um pouquinho tem pros meninos também. Né Bidu? Então pessoal, a mulher da prefeitura veio aí já, tá lá ela ó. E agora ela saiu. Vieram aí e disseram que é proibidíssimo ficar aqui e que não tem como. Na verdade não dá pra entender. Porque assim, a gente chegou aqui hein. A gente chegou na segunda-feira. A gente chegou aqui. Então a gente sempre procura se informar onde parar. Daí a gente parou um policial lá pra lá, longe. A gente pediu onde a gente podia ficar. Com o motorhome tranquilo pra dormir. Daí ele falou. Vocês podem ficar lá no mirador. Ele falou. Eu disse, mas no mirador tem placa que não pode. E realmente tem placa do lado do lado né. É, que do lado ali tem a costa no caso né. Diz ali que não pode. Daí eu falei, mas lá tem placa que não pode né. Daí o policial falou que não, não pode em cima da costa. Do outro lado ele explicou até numa área onde tem um espaço aberto. Ali pode ficar. Que todo mundo ficaria. Até ele veio mostrar pra nós. Não, aqui nesse cantinho é tranquilo. Podem ficar de boa. Daí depois no outro dia passou. Dois policial. A gente também se informou. E eles falaram que podia ficar. Daí. Ontem veio um guardinha que era tipo de fiscalização da cidade. É, igual dessa mulher aí. Com o mesmo vestimento aí. Com o vestimento verde. Ele falou assim, ai não pode ficar aqui. Mas, a gente tá permitindo que vocês fiquem. Ele falou. Porque a gente viu que vocês não tão fazendo nada demais. Então, eu vou bater só uma foto pra deixar registrado lá. Que vocês foi uma permissão da cidade pra ficar. Porque vocês não tão fazendo nada demais. Daí a gente também falou que a polícia tinha falado. Que era pra nós ficar aqui né. Daí, de noite veio outro cara com a blusinha verde. Daí a gente explicou a mesma coisa. Nós não estamos entendendo se pode ficar ou não pode. Ele falou. Porque o policial falou que o lugar é aqui. Outro guardinha veio e falou que era pra nós ficarmos. Tava uma confusão. Daí o cara falou. Ah não. Então, se a polícia falou que é pra vocês ficarem aí. Podem ficar tranquilo. Daí tá. Daí nós ficamos mais essa última noite. Ficamos porque o guardinha também falou. Não, se a polícia falou pra vocês ficarem. Podem ficar. Daí agora não entendemos mais. Agora veio essa mulher aí. Bem seca. Dindo que não pode. Que se nós ficar, nós vamos ser multada. Porque não pode. Porque não pode. Porque não pode. Daí eu disse. Então, vocês tem que se definir. Porque se um órgão público fala uma coisa e o outro fala outra. A gente não sabe né. Ainda mais que essa área não tem placa nenhuma né. Tem um ar no canto do mar né. Então, como foi informado pela polícia. A polícia passou pra gente. A gente ficou aqui. Porque a gente se informou qual era o melhor lugar né. Mas enfim. Já estamos organizando as coisas aí. Já recolhemos todas as mesinhas. Coisinha. E vamos partir né. Vamos. Vamos descer rumo a outra cidade aí. Vamos seguir agora então. Sentido a. Puerto Madre. Vamos embora então o mar. Expulso de novo. Partiu. Vamos lá. Mas antes de mais nada. Vamos ter que tomar um banho no mar. Se a água é gelada ou não né. Nós viemos aqui pra ver as praias argentinas. Então, não vamos embora sem entrar na água. E ver se realmente a água é tão gelada o quanto falam. Porque dizem que a água das praias argentinas é muito gelada. Então, vamos ver se dá pra aguentar. Se os gaúchos dão um conto do recado. Vamos achar um lugar pra estacionar a Kombi. E o motorômedas no Maputino. E vamos entrar nesse mar. Bonito ele é hein. Vamos ver se é gelado. E bora pra praia então. Vamos pegar uma praieira aí na Argentina. Vê qual é que é. O sol tá quente, irmão. Vamos ver a água. Tem um ventinho meio friozinho. Olha que bonita a praia aí ó. E aqui tem uma entrada. É uma das únicas entradas. Porque tudo falésia ao redor. Tudo um barrancão. Não consegue descer. E olha o centrão. É o centrão. Nossa. Olha a gente lá pro fundo. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Olha que legal aqui ó. Tem uma piscina natural ó. Olha que show. O sol fica aí. A vinha quente cara. Eu tô aqui ó. Tenho um pouquinho de água no chão. A vinha bem quente. E o mar fica mais lá no fundo ó. Achei interessante que não tem nada de areia. Mas nada, nada, nada. Isso aqui é tudo uma pedra. Tipo ó. Um pouco de limo. Bem legal. Vamos entrar nessa piscininha e ver se a água é quente mesmo ó. E olha só pra cá ó. Tipo uma falésia ó. Nossa. Olha os pedronos aqui ó. Pra descer na areia. Ali tem um pouquinho de areia embaixo aqui ó. Mas até então pra trás aqui não tem nada. Nossa. Olha só. Um baita de um. De um. Barrancão de pedra ó. Bem show pra ir. Muito bonita ó. Olha aqui a vista debaixo ó. Barrancão de pedra bem alto. Um limo liso pra descer. E os chinelos viram louco. Quase que estourei as tiras. E aqui tem um pouquinho de areia ó. É uma areia escura. Ó. Um marzão bem azulzão. Água bem bonita. Bastante pedra ó. E a mulher vai se atracar nas águas aí. Vamos ver se vai aguentar. Saca gelada ou não é gelada? Dá vontade. Põe um pedinho e... Vai lá então. Vamos ver se. Se tá águinha boa. Pode ir. Ótimo. Só gravar aqui. Depois vamos me atracar na água também. Vamos ver se tá boa. E os gurias regaram cara. A água é fria. Né Marcos? Nem molhou os pés. É que na verdade não é nem que é tão fria. Só que tem um vento tão gelado fora. Que não dá vontade de entrar. É doblada ó. É. O ventinho é gelado. Mas agora o Edu vai tentar entrar na piscina de Ramos. Olha o tempo. O tempo que vai ficar lá. A gente tem um coral ali. É. Mas a água ela é gelada. Mas não é tão gelada. Mas é fora. Vai lá amor. Vamos ver. Acho que aqui a água quentinha né. É quente. Vai machão. Vai gauchão. Vai lá gauchão. Vai lá gauchão. É reto embaixo. É reto? Dá um mergulho e vai. E aí embaixo é reto? Como é que é? Acho que é reto isso aqui. É bem retinho ó. E embaixo ó. É liso? É. 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 Provavelmente sim ó. Só tá tendo uma hipotermia. praia. Mas não é muito fina. É. Água da praia né. Só que agora. Tá escutando o tempo. É. Tá fechando o tempo né. Havia uma chuva desgraçada. Fechou galera. Partiu Puerto Madryn. Então sentido Auxuaia. Um pouquinho mais pertinho de lá né. E também lembrando. Que tá rolando um grupo dos membros. Uma novidade aqui no canal. Então lá a gente tá postando. Vídeos mais consecutivos. Do dia a dia. Em tempo real. Pra quem quiser acompanhar mais pertinho. Fechou? Se inscreva. Comenta. Fijuzi. Até próximo vídeo. Fui. 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 Tchau.